Seja bem-vindo à Escola de Pipeiros, o meu nome é Luciano e hoje é dia de pipaterapia. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um tutorial de como fazer essa raia, que é chamada de raia tubarão, raia barbatana. É uma raia muito antiga aqui no estado de São Paulo. Não sei se existe em todos os estados do Brasil, mas aqui em São Paulo ela é bem antiga. Foi uma das primeiras raias que começou a se soltar aqui em São Paulo. Ela é considerada uma raia decorativa, uma raia de beleza. Ela não é pipa de combate nem nada. Mas é uma raia que eu gosto muito e me traz boas lembranças da minha infância. Eu faço para brincar com a minha filhada de vez em quando. Ela adora soltar essa raia, ela fica ali brincando, se diverte pra caramba. Então hoje eu estou trazendo para vocês o tutorial dessa raia tubarão ou raia de barbatana para você fazer, principalmente para promover entre você e seu filho, uma brincadeira. Para vocês poderem sentar e construírem elas juntos e para você levar o seu filho para se divertir num parque, num sítio, aonde você for passear, na praia, independente de onde você estiver. Eu garanto, se você fizer bem colorido, seguir o passo a passo desse vídeo direitinho, você vai fazer e o seu filho vai adorar e vocês vão ter momentos inesquecíveis na sua vida. Assim como eu tive com meu tio que me ensinou a fazer, meu tio André, ele que me ensinou a fazer essa raia. Eu já fiz ela muitas vezes e faço até hoje, quando eu vou brincar com a minha filhada, que ela vem na minha casa e eu faço, eu sempre tenho uma ou duas guardadas para a gente poder se divertir. Mas tem duas coisas que é bem importante. Primeiro, a cor. A criança não gosta de pipa de qualquer cor. Tem que ser bastante colorido. Como eu fiz essa? Ela é de faixas, é retalha de folhas, bem colorido. Se for menino, a menina adora rosa. Se for menino, a menina adora azul. Então, mesclar as cores para a criança, para você promover essa brincadeira para ela, para você ensinar ela a brincar de pipa, se você gosta. A pipa tem diversos benefícios. Entre os benefícios é a coordenação motora. Ela desenvolve a coordenação motora de uma criança. Então, seria muito bom que todos os pais brincassem de pipa com seus filhos para desenvolver a coordenação motora. Então, vamos ao nosso tutorial. Já deixa o seu like nesse vídeo. Inscreva-se no canal, se você é novo aqui. Vamos aprender, então, a fazer essa raia tubarão. Então, hoje, eu vou ensinar vocês a fazer uma raia que é muito antiga. Ela é conhecida como raia tubarão ou raia com barbatana. E é muito legal, como eu falei no início do vídeo, você fazer para brincar com seu filho na praia, para você levar em um sítio. Então, eu vou passar para vocês o que a gente vai usar. A gente está aqui com uma folha, tá? Toda colorida, ó. Então, quanto mais colorida, melhor. Mais didático fica. Mais a criança se interessa. Essa folha aqui, ela tem 50 centímetros por 50 centímetros por 50 por 50. Tá? Então, a gente vai precisar de uma folha. Nós vamos precisar de mais duas faixas de folha. Uma faixa, duas faixas. Essa faixa tem 20 centímetros por 50. Então, você vai pegar ela aqui e vai separar que a gente vai usar no final. E você vai precisar aqui de duas fibras, tá? Uma fibra, que é a fibra que vai aqui no meio da folha, ela está na espessura 2.2 com 71 centímetros. E essa outra aqui, que é a maior, que ela vai aqui na enverga da folha, da nossa raia, ela tem 84 centímetros e ela é 2.0. Então, por onde que a gente vai começar isso daqui? Primeira coisa que você vai fazer, você colou um monte de folha, conseguiu fazer a folha 50 por 50 centímetros. Você vai dobrar essa folha no meio certinho. Você vai pegar bem o meinho dessa folha e vai dobrar ela. Dobrada, você vai abrir ela aqui pra fora. Tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é colar a fibra aqui no meio. Então, aqui em cima, você tem que deixar um espaço de 1 centímetro pra você poder colar. Toda fibra, quando você pega, ela tem um lado que ela enverga normalmente. Então, é aqui nas costas dessa enverga que a gente vai passar a cola. Então, você vai pegar a cola aí e você vai passar nessa valeta toda. E a gente vai colar ela aqui no meio. Deixando um espacinho aqui em cima de 1 centímetro. E a gente vai colar ela bem no meio da folha. Colou ela aqui no meio da folha, você dá uma viradinha nela aqui, ó. E vai passar a mão aqui, só pra gente ter certeza que fixou bem a vareta na folha. E aí você pode voltar ela pro lado normal. Aí, antes da gente continuar, o que você vai fazer? Você pega aqui, ó. Tem um espaço aqui de 1 centímetro que sobrou aqui. Você vai pegar isso daqui, ó. E vai fazer uma dobra aqui nessa folha. No mesmo tamanho que ficou ali, 1 centímetro. Você faz essa dobra na folha inteira. De um lado e do outro. Pronto. Aí, agora a gente vai ter que colar. Então, agora a gente vai ter que fazer o quê? Colocar essa vareta aqui, ó. Tem gente que faz pipa que já tem facilidade de fazer. Tem gente que não tem. Então, eu vou ensinar pras duas pessoas. Pra quem tem, já sabe como tem que fazer. Pra quem não tem, você vai pegar uma linha. Você vai amarrar aqui na pontinha da vareta. Essa linha. Vai prender ela mesmo aqui, ó. Aí, ó. Você faz um arco aqui com ela e vai abrindo ela. Até ficar no ponto que a gente fez a dobra aqui da folha. Dos dois lados. Fez esse ponto? Aí você vai amarrar aqui do outro lado. Pra ela não correr o risco de escapar. Você pode amarrar bem amarradinho. E aí nós temos o quê aqui, ó? Nós temos um arco. Então, eu vou virar de frente aqui pra vocês verem. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos um arco. Um arco certinho. Aí, o que eu faço assim? Pra quem não tá acostumado, eu falo assim. Eu pego um pezinho e já coloco aqui assim, ó. Você arrumou os dois lados. De um lado, você já vem e coloca o pezinho. Do outro lado, você já vem e passa a cola naquela faixinha que a gente dobrou todinha aqui, ó. Na pontinha do papel. E aí, o que a gente faz, ó? Posicionou certinho a vareta? A gente vem aqui e já dobra esse papel pra dentro, ó. Tá vendo? Esse papel aqui, ó. Já tá dobrado. Aí você vem aqui do outro lado e faz a mesma coisa. Passa a cola aqui na pontinha, ó. Aí você dobra aqui pra dentro. E aí você pega aqui, ó. E dobra todo de novo na lateral. Como você já fez a dobrinha aqui na folha. Então, fica bem mais fácil. Tá vendo? Colou bem. Aí você vem aqui nessa linha. Aí você vem aqui nessa linha, ó. E pode tirar essa linha fora. Pode cortar ela. Ó. Pode cortar lá fora. E aqui estaria pronta a nossa raia. Se ela fosse só uma raia. Estaria pronta. Tá vendo? Ficou bem bonitona, coloridona. A criança adora essas coisas. Só o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer a barbatana dela ainda. Então vamos à segunda parte. A barbatana dela, nós temos aqui, ó. Com dois pedaços de folha. 20 centímetros por 50. Você vai posicionar um em cima do outro aqui, ó. Vai colocar tudo certinho. Todas as pontas. O que você vai fazer? Você vai vir dobrando ele aqui, ó. Junta a ponta com ponta. Dobre. E junta de novo, ó. Ponta com ponta. Dobre. E junta de novo. Ponta com ponta. E dobra. Faz isso três ou quatro vezes. Aqui em cima, pra você não se perder, você faz uma dobra de um dedo. Pra ficar marcado. Então tá marcado aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz a dobra de um dedo pra dentro e dobrei essa folha de várias vezes. Aí essa parte toda aqui de baixo, ó. O que a gente vai fazer aqui, ó. Você vai pegar a tesoura aqui, ó. Ó. E vai cortar aqui, ó. Mais ou menos um dedo. De espessura. Até próximo daquela dobrinha que a gente fez, ó. Cortei ali, ó. Vou cortar outra. Aí você cortou, tá vendo, ó. Cortou em tiras aqui, ó. O que você vai fazer? Você pode abrir o seu papel, ó. Vai tomando cuidado pra você não rasgar ele, ó. Vai desdobrando ele. Tá vendo? Nós temos essas duas partes. Então o que a gente vai fazer com essas partes agora? Isso aqui é a barbatana dessa raia. Então a gente tá com a raia aqui agora. Então o que a gente vai fazer? Você vai pegar aqui embaixo, ó. E vai passar cola aqui na ponta, ó. Eu gosto de fazer duas faixas de cola. Pra não rasgar. Então aí eu venho aqui, ó. De um lado. Pego uma dessas duas aqui, ó. E vou colar aqui, ó. Vou pegar aqui do outro lado e fazer a mesma coisa, ó. Tá vendo? Nós temos aqui, ó. A raia de barbatana. Se você quiser colocar uns durex aqui na ponta e no bico pra evitar dela rasgar. Então se você quiser lá, ó. Você pega aqui o durex, ó. Com criança, né. Qualquer batidinha ela pode rasgar. Então você pode fazer aqui, ó. Uma dobrinha no bico. E aqui nas laterais, ó. Agora eu vou ensinar a você a fazer o estirante dela, tá? Que é o cabeça dela. Então aqui, ó. No cruzamento aqui das varetas, você faz um furo aqui em diagonal. Aqui eu vou fazer um tipo um X, ó. Tá? E aqui na parte de baixo. E daqui pra cima, você deixa mais ou menos uns 15 centímetros. Tá bom, ó. E faz um furo aqui, ó. Tá vendo? Pra gente poder amarrar o estirante. Então como que você vai amarrar esse estirante aí? Pra quem nunca fez estirante. Então você vai amarrar. Vai passar aqui. Nos dois buracos. Tá vendo, ó. Primeiro você passa por baixo. De cima pra baixo. Depois de baixo pra cima. E aí você vem aqui. E amarra. Essa linha aqui, ó. É legal que ela seja uma linha 10, né? Linha de pipa normal dupla. Aí você vai virar aqui do outro lado. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai passar nos buracos aqui, ó. Então você passou a linha aqui embaixo, ó. Você deixa aqui a linha maior do que essa parte de baixo aqui. Porque a gente tem que amarrar ela. Porque senão ela fica correndo na folha e rasga a raia. Então você amarra aqui. Tá vendo? E aqui embaixo, ó. Você estica ela aqui, ó. E amarra ela aqui embaixo no final da vareta. Dá um laço aqui. Pra ela ficar bem presa. Aí você amarrou o estirante. Tudo certinho lá embaixo. Aqui pra você dar um nozinho aqui do lado. Do lacinho dele aqui, ó. Então aqui dessa bolinha. Até aqui na ponta tem 13 centímetros. Tá? Então você pode colocar. Se você fizer essa raia 50 por 50. Você pode colocar 13 centímetros aqui. Pra dar esse nozinho aqui, ó. Pra ela ficar assim. Que ela vai ficar certinha. Tá vendo? 13 centímetros é o bacana. Então tá pronta aqui a nossa raia de barbatano. Raia tubarão. Então, tipo, crianças gostam muito dessa raia. Bem colorida. Você pode fazer ela com retalhos de folha. Do jeito que você quiser. Mas que seja bem colorida. As crianças adoram. Eu sempre fiz pra brincar com a minha filhada. Ela adorava brincar com esse daqui. As pipas tradicionais ela já não gostava muito. Mas é que ela gostava muito. Então quando eu era criança. O meu tio André. Me ensinou a fazer essa raia aqui de barbatana. Eu gostava bastante de brincar com ela. Era bem gostoso de brincar. Até de fazer. Ela é bem legal. Então você pode até convidar o seu filho aí. Pra vir brincar com você. Pra fazer junto com você. Bonitinho. Pra vocês poderem participar juntos. Certo? Então essa é a dica do canal Escola de Pipes. De hoje. Acompanha ela no final. No alto aí. Eu vou deixar ela mostrando aí. O finalzinho. Ela um pouquinho no alto aí. Pra vocês verem como que ela fica bonita. Tá bom? Então muito obrigado. Se gostou. Se inscreva no canal. Deixe um curtir aí nesse vídeo. E faz pra você brincar com seus filhos. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá.